Deus me escolheu para levar o amor aonde quer que eu vá Sou o instrumento sim, é minha missão Ser canal de graça para o irmão Em cada passo, em cada prece No menor gesto lá estarás No meu silêncio, no meu falar Mãe, vem comigo, sempre está Nas minhas dores e alegrias Todo momento lá estarás No pensamento, no meu olhar Mãe, vem comigo, sempre está Sou todo teu, mãe Sou todo teu, Maria Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar Tu serás a mãe, minha rainha E o teu filho, o meu rei Essa vida não será mais minha O livre escravo teu serei Tu serás a mãe, minha rainha E o teu filho, o meu rei Essa vida não será mais minha O livre escravo teu serei Sou todo teu, a mãe Sou todo teu, Maria Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar